Em Belo Horizonte, um homem de 21 anos foi preso, suspeito de abusar e engravidar a enteada de 13 anos. O repórter Luiz Cazzone tem as informações ao vivo. Luiz, boa noite. Oi Sérgio, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Segundo a polícia, ele confessou o crime e vai responder por estupro de vulnerável. Foram dois meses de abuso. Olha só, a própria mãe da adolescente foi quem procurou a polícia para denunciar o companheiro. A gravidez foi descoberta durante uma consulta médica. A adolescente morava com a avó, mas passava um tempo com a mãe e o padrasto. A polícia não informou se a menor fará um aborto. Nós vamos colher o material genético do feto para a realização do exame de DNA. Se ela realmente quiser ter essa criança, posteriormente será feito o exame de DNA junto à criança.